A gente tá em bravo, no aguardo. Ajude sua equipe em C. Fecha o hotel. Descemos charme. A gente tá em bravo, no aguardo. Ajude sua equipe em Alpha. Tomamos bravo. Perdemos A. Carregando. Carregando. Perdendo B. Tomou a segurança. Ataquem essas coisas. Estamos chegando pra trás. Caputamos Charlie. Protegendo B. Ataquem. 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 Retomem esses op... Estamos tomando bravo. Alpha vai ser... Vamos bater as coisas assim. Ataquem. 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 aus AE. Ajuda sua equipe em bravo Inimigos, manda a mim Alfa, vai Inimigo perto do cruz aberto Inimigo tem alfa, vai Inimigo tem alfa, inimigo tomando bravo Perdemos bravo Inimigo perto do hotel Contejando alfa Capturando santa Inimigo no completo Granada de luz lançada Ajuda a ato acima, começando varredura Recarregando Pacote de ajuda, digo, a caminho Inimigo no alfa, vai Inimigo no alfa Inimigo no completo Onde é? Não é? Onde é que está lá? Ataque de direção aliado em cima! Estou deixando ver! Inimigo perto da loja Acelerando o bravo 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 Inimigo do bico de trás Inimigo do bico de trás Meus objetivos, nove e o terceiro. Fante inimigo acima. Inimigo no beco de trás. Ajude sua equipe em bravo. Defendo o B. Segura o dedo! Segura o dedo! Segura o dedo! Pacote de ajuda amigo a caminho. Segura o dedo! Perdeu o dedo! Seu bravo! Seu bravo! Mãe ganhado acima começando barredura. Tomamos bravo! Ajude sua equipe em B! Inimigo tem bravo! Inimigo perto do hotel! A gente tá em bravo! Não aguardo! Continuem atacando eles! Inimigo completo! Inimigo perto! Protejando o bravo! Tomamos bravo! Protejando o alvo! A gente tá com todos os objetivos! Vamos manter as coisas assim! Tô bom! É completamente forte! Tô bom! Tô bom! Tô bom! Tô bom!